E agora, o que é que elas querem? Cinderela! Cinderela! Enfim, parece que o meu vestido vai ter de esperar. Cinderela! Cinderela! Já vai, já vai, vou já! Pobre Cindereli! Sempre que tenham vinhos tantas, houve as manas irritantes! Cindereli! Cindereli! Cinderela! Cindereli! Cindereli! Noite e dia, Cindereli! Limpa a casa, faz almoço, lava a louça, acende o lume! A caminha, o pãozinho, abraça o remoinho! Lá anda ela às voltas, fica às vezes muito tonta, mas insiste! Mas fascina! Cindereli! É, sempre preocupada! Sabem que mais? A Cindereli não pode ir ao baile! O quê? Não pode! O quê? Dizeste? Vão ver! Elas não deixam... Trabalho, trabalho, trabalho! Ela não vai conseguir arranjar o vestido! Muito bem! Pobre Cindereli! Ei! Nós fazemos! Todos juntos, todos juntos, ajudar a Cindereli! Nós fazemos o vestido, não vejo qual o perigo! Nós cremo-la bonita, homos de uma fita! E quando for dançar, vai ter um baile de encantar! Nós fazemos o vestido à Cindereli! Opa, 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 ajudar a Cindereli! Já não temos muito tempo, há que pôr mãos à obra! Eu começo com a tesoura! E eu na agulha pego! A costura é comigo! Trás-me os tecidos! Todos vamos costurar para a Cindereli! E vamos costurar para a Cindereli! Segue-me, gás, gás! Já sei onde é que vamos! Arranjar efeitos para o vestido! Ela vai adorar! Adorar, adorar! Vai adorar a Cindereli!